Alô amigo aviador, amiga aviadora, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Abrapac, um canal de difusão de cultura aeronáutica e conhecimento, você tem muitos vídeos aí para ver, dá uma buscada, inclusive o vídeo dele também, tem a palestra que ele deu aqui, que eu já vou apresentar para vocês. Bom, esse é o primeiro vídeo, a primeira entrevista que a gente faz em 2019, estamos com uma nova diretoria, temos várias iniciativas legais, dentre elas o programa Piloto Empreendedor, que visa fomentar o empreendedorismo entre os nossos associados pilotos e também outras pessoas que não são associadas da Abrapac. E ninguém é melhor para começar a falar de empreendedorismo com a gente do que o comandante Adriano Pescada, Paulista, 42 anos, piloto de linha aérea, piloto de Airbus A320 e também empreendedor. Ele é diretor fundador da Foquemos, uma empresa de assessoria e planejamento de investimentos. E vai conversar um pouquinho aqui para a gente, para falar como é que é o caminho das pedras, para você que é um piloto, também ser um empreendedor, ter uma outra atividade, seja dentro do ramo aeronáutico, seja fora. Muito obrigado pela sua presença pescada, tudo bem com você? Um prazer, obrigado, obrigado mesmo. Boa tarde, é um prazer para nós poder estrear esse quadro aqui, contar um pouco do que aconteceu com a gente. É uma história diferente, porque é um empreendedorismo que não era por necessidade e surgiu e virou uma oportunidade e a gente empreende firmemente. Legal. Eu vou pedir para você começar contando um pouquinho para a gente da tua verve aeronáutica, da tua carreira na aviação. Como é que começou, como surgiu o amor pela aviação, como é que você começou na carreira e depois a gente fala do outro lado. O amor da carreira de pequeno, já bem criança, e o meu pai também uma pessoa que gostava muito de aviação. E eu comecei a crescer, a gente viajava de férias, às vezes, para o Nordeste, e aí ter o contato com o avião e ver os pilotos e ver, já despertou em mim logo cedo a vontade. Eu falei, pai, quando eu chegar na idade, eu quero seguir essa profissão. E aí, de começo, era, ah, tudo bem, talvez. E aí, quando a gente foi chegando mais próximo, aí nós fomos atrás, meu pai é um incentivador e que vibra até hoje com isso, e fomos atrás, fizemos os cursos, e eu sou daqui de São Paulo, na época não tinha internet, não tinha nada, então onde nós fomos? Nós fomos em São Paulo. Fomos em São Paulo, fiz os cursos, e a minha geração acabou vendo quebras de empresas, um monte, então eu acabei passando por uma, por outra, por outra, por outra, e depois, aí acertei o pé e eu ingressei na TAM e aí fiz uma carreira lá e estou lá até hoje. Quantos anos você é piloto? E há quantos anos você é piloto de linha aérea? É, eu sou piloto há 25 anos. 25 anos na LATAM, hoje há 15, e da linha aérea que eu entrei a primeira vez, eu entrei 98 para 99, então já faz, vai fazer 20 anos. 20 anos. 20 anos. E me conta aí, como é que foi então esse salto um pouquinho fora da aviação para o empreendedorismo? O que te levou a querer empreender sendo piloto, sem largar a carreira de piloto, continuando? Sim. Lá no cockpit também. Sim, isso aconteceu há 5 anos, e hoje que a gente estuda empreendedorismo, e vê como a gente pode melhorar, eu vejo que as pessoas indicam esse caminho. Na época surgiu, sem eu estudar, veio de um hobby, de uma coisa que eu fazia, que era fazer a gestão das finanças da minha família. Então eu fazia isso para mim, para o meu irmão, para os meus pais, para os meus avós, eu consegui levar os meus avós a comprar empresas, ações na Bolsa de Valores, meus tios, minhas primas, todo mundo. E eu fazia isso de maneira informal, e o meu irmão, como é da área bancária, ele um dia chegou para mim e falou, você tem tempo ocioso, assim, às vezes quando você está no hotel? Eu falei, tenho. Ele falou, já pensou em fazer esse serviço que você faz para a gente e não cobra nada? Fazer para outras pessoas? Eu falei, não. Ele falou, vamos conversar sobre isso. E a gente conversou sobre isso, e ele falou, ah, por que? Eu falei, eu não vou saber nem por onde começar, quanto eu vou cobrar dessa pessoa para fazer um tipo de trabalho desse. Então, assim, e aí surgiu essa ideia, e eu comentei com um copiloto que estava voando comigo, e ele, nossa, pessoal, que legal. Eu falei, vamos experimentar como ficaria um negócio desse? E a gente começou informalmente, amadoramente, e ele contou para outra pessoa, aí no outro voo eu também comentei, o rapaz se interessou, aí ele voou com o comandante, o comandante se interessou, e aí as pessoas foram me procurando, e isso acabou virando um negócio. Então, de uma coisa que era uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, isso é uma coisa que a gente fala para quem quer empreender, não é sair tentando qualquer negócio, de preferência, vai em cima de algo que você gosta, porque você vai que nem aviação. A aviação a gente faz, não pode contar para eles, mas a gente faz de graça, porque ama isso, ama. E se você sai de casa, você sai com um entusiasmo muito grande. Então, isso que eu faço hoje, eu fazia de graça, hoje eu faço também como um trabalho, mas é uma coisa que, para mim, me move. Eu gosto de fazer isso, de ajudar as pessoas. Quantos anos? Quando começou? Começou há cinco anos. Cinco anos. Ela começou há cinco anos. E, para vocês verem, eu acabei fazendo uma formação nessa área numa época em que a TAM demitiu a gente, a gente passou por uma reestruturação e nós somos demitidos. Logo depois, dez vezes, a gente foi reintegrado. Mas nessa época eu falei, eu vou fazer uma faculdade. E aí, lá atrás, em 2003, há 16 anos, eu fiz essa faculdade, que já era uma área que eu gostava. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade dessa área que eu gosto, que é a área financeira. E aí, acabei usando isso dez anos depois, quando a gente criou a Foquemos. Legal. Bom, Pescada, é o seguinte, você está contando toda a sua história, mas eu tenho certeza que o piloto que está lá do outro lado assistindo essa entrevista, está falando assim, pô, mas eu não tenho tempo de fazer empreender, fazer um negócio, estudar, a escala é muito apertada, não dá para fazer. Só que você fez. Qual que é o segredo aí? Como é que consegue? Você vai se desdobrar muito mais do que os outros. Porque um empreendedor, um cara que tem, um empreendedor é um cara inquieto. Porque o que eu faço dentro da aviação, com a minha profissão, é uma coisa que me preenche em uma série de aspectos. Então, o empreendedor, o que me falta na aviação, hoje, eu acabei indo buscar no empreendedorismo, que é você poder, de verdade, mudar a vida de alguém. Ajudar alguém a conquistar alguma coisa, a seguir um sonho em que o cara não tem orientação. Então, assim, eu, todo mundo que voa uma aviação de linha aérea nacional, como a gente voa, sabe o que é uma escala de voo, como é puxada, é bastante trabalho. Só que, essa motivação que a gente traz, essa inquietação, faz com que eu trabalhe muito mais. Então, a gente arruma tempo para isso. Hoje, a gente busca pessoas que estejam comprometidas com a ideia, com o propósito que você tem. Então, a motivação, porque você sente que é como se não fosse um trabalho, sabe? Então, você vai buscar força onde, aparentemente, você não tem e quando você começa a ver isso aumentar, isso crescer, mais clientes, mais pessoas, mais gente envolvida, isso faz com que você, tenha energia suficiente para fazer as coisas. Legal. Você falou que você fez, foi fazer uma faculdade durante o tempo, a formação acadêmica, obviamente, é importante. E para o empreendedor, também, hoje em dia, a gente tem muitos instrumentos de capacitação. Aqui na Abrapac mesmo, a gente está aí com uma parceria com o Sebrae e tudo mais. O que você quer dizer sobre isso? É importante? Como é que você pode aconselhar o piloto aí? Porque a gente sabe que é difícil você pegar e sair fazendo as coisas sem estudar, né? Sim. Você apanha, né? Você apanha. Sem estudo, você apanha mais. Então, a dificuldade que a gente teve inicialmente com marketing, com o financeiro, com a cobrança, foram todas as dificuldades que eu tive porque eu não tive estudo nessa área. então hoje, a pessoa que está pensando em empreender e ela não sabe aonde ainda, se ela conseguir através do Sebrae, hoje tem tanta coisa disponível, você consegue já começar a alinhar as coisas e isso vai facilitar muito, vai facilitar o processo porque você acaba não sofrendo porque na prática quando a gente trabalha e é está empregado, está tudo feito, é bem tranquilo. Quando você sai para empreender, é um desafio, cada dia é um desafio diferente. Então, você está preparado nesse aspecto, no aspecto de empreendedorismo, de aprender o que vai fazer uma empresa, como funcionam as coisas, vai facilitar os processos para você. Então, eu acho fundamental, a gente foi atrás disso depois de ter a empresa. Então, depois que começou a crescer, crescer, eu falei, puxa, eu preciso de alguém me ajudar nessa área aqui. e aí saiu numa corrida contrária. O ideal, se você tiver hoje e não sabe o que você vai fazer, mas quer, então você já se preparar para isso, eu acho fundamental. Com certeza, é uma coisa que vai te ajudar muito. Legal. Tem algum momento que você lembra que teve muita dificuldade, você pensou em desistir? Quem convive comigo, que é minha esposa, minha família, sabe disso, a gente vive isso muito. e hoje tem muita gente falando disso, e quando a pessoa fala realmente que dá vontade de desistir, é verdade. É verdade, porque acontecem coisas que te desafiam e que você fala, nossa, olha o que eu estou passando, por que eu fui inventar essa história de fazer isso? Passa dois dias, vem uma pessoa, um cliente, sei alguma coisa que te fala um negócio e você fala, é isso mesmo que eu quero. Sabe? Então, essas coisas tornam-se menores. Legal. você consegue mover mais pessoas, então isso faz com que você não desista. O empreendedorismo é que nem pilotar avião, você não pode desesperar em nenhum momento, você tem que estar sempre pensando, não, deu um problema aqui, tem uma solução. Sim, sim, mas então, o que a gente estava falando de capacitação, você se capacitando facilita, você está preparado para buscar, uma coisa que a gente lê muito é trazer pessoas boas para o time, não trazer amigos seus para o time, para ser da tua empresa. Ah, eu tenho um amigo aqui que está desempregado, eu vou trazer ele. Não, 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 porque você tem que buscar pessoas que vão complementar o que você tem para te ajudar e aí o time cresce inteiro. A empresa, hoje, quando a gente está desse lado daqui da empresa, as pessoas fazem a empresa, não a empresa vai escolher e fazer os funcionários, então os funcionários juntos com ideias juntas e todo mundo jogando no mesmo time, isso cresce a empresa, isso a empresa tem frutos positivos. Legal. Bom, eu vou, como última pergunta aqui finalizando o nosso papo, eu vou pedir para você dar dicas então, alguma dica, uma palavra para o piloto que está aí indeciso, que está pensando em empreender de alguma forma e também dicas para quem quer investir, afinal o seu negócio é uma empresa para quem quer ganhar dinheiro, afoquemos, fala um pouquinho da afoquemos também. Legal. A primeira coisa que eu acho é, veja o que você gosta. Às vezes, o aviador gosta da aviação, então dentro da aviação ele vai acabar desenvolvendo alguma coisa que ele possa transformar isso num negócio. Um exemplo hoje que a gente tem de alguns aviadores que eles desenvolvem aqueles simuladores. Então eu tenho amigos que foram atrás dessa área, se especializaram e no tempo livre dele ele vai dar instrução num simulador para piloto, porque é uma coisa que ele vive e ele gosta e ele quer fazer. Então a primeira coisa para você pensar num negócio, antes de você entrar naquela lista de franquias, pense em algo que você gosta. Pense em algo que você gosta e veja uma forma que você possa, hoje as pessoas indicam você ou fazer um blog que a gente estava conversando sobre isso antes, então você colocar um blog, você colocar material para as pessoas, você desenvolver um curso sobre isso, você vai acabar se envolvendo, as pessoas vão te procurar e isso vai acabar trazendo para você uma possibilidade às vezes de montar uma coisa que você nunca imaginava, mas quando é uma coisa que você já tem um hobby, hoje tem tanto aviador que gosta de carro antigo, não sei o que, então assim, tem muito mercado. Mercado tem para todo mundo, então assim, se você for buscar uma paixão sua, é bem provável que você vai conseguir uma coisa que vai te dar um prazer que você vai querer seguir nisso paralelo, que é o que a gente faz hoje, eu o levo em paralelo, isso, hoje, a foquemos. E então um pouquinho da foquemos, o que a gente faz? A gente começou de um jeito e as coisas foram se moldando para a gente chegar hoje num produto que não é, as pessoas me procuravam antigamente, pescada, eu tenho dinheiro aqui parado, o que eu faço com esse dinheiro? e eu ajudava de uma forma a mostrar alguns produtos, alguma coisa que ele pudesse estar dentro. Hoje a gente entende que de nada adianta você me mostrar um dinheiro se eu não te conheço e não sei o que você quer, para onde você quer chegar, como é a sua vida com o dinheiro, então assim, hoje a gente faz planejamento financeiro antes de pensar em alocação. você tem que estar comprometido com uma mudança às vezes na sua vida porque a grande demanda da maioria é o cara não estar organizado e não guardar e não conseguir construir nada, então ele tem que estar comprometido às vezes a mudar ele vai mudar, eu não vou mudar ele, ele tem que estar consciente e nos procurar olha, pescada, eu quero mudar esse jeito que eu faço ou então não, o cara já é um investidor, que é um cara poupador, então aí geralmente esse cara poupa, 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 poupa e o que ele faz? Ele não sabe, então a nossa ideia que veio junto com formações também que a gente tem na área de planejamento financeiro é adequar os sonhos, os objetivos, aonde você quer, o que você quer fazer com esse dinheiro aos tipos de investimentos que a gente vai fazer, então hoje é uma coisa que está tudo junto, então a gente hoje não é ah, rendeu 1%, rendeu 0,5%, rendeu menos 0,9%, hoje a gente está preocupado em desenvolver uma estratégia individual para te ajudar a chegar onde você quer, e você tem um plano, a gente vai te dar datas, porque hoje tem muita gente que pensa isso, aviação talvez nesse ritmo será que a gente consegue levar até a aposentadoria, tem uma reforma que vai postergar a nossa aposentadoria, então se você não tiver planejamento dificilmente você vai conseguir ter uma alternativa, então é isso que a gente busca hoje dentro da Foquemos, buscar a pessoa alinhar o que ela quer e mesmo que ela tire o que acontece, no começo desse trabalho a pessoa não sabe o que ela quer, então aí a gente está junto mesmo nessa parte comportamental que é muito importante para a gente pensar o financeiro vai vir depois, primeiro as pessoas, depois o dinheiro, entendeu? essa é a ideia. Beleza, então tá bom, muito obrigado comandante Adriano Pescada, sócio fundador da Foquemos, piloto de linha aérea, aqui na primeira entrevista nossa em 2019, fique ligado aqui no canal de Youtube da Abrapá, que também nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, no Instagram, no Twitter também, e também visitem sempre o nosso site, o www.pilotos.org, www.pilotos.org.br Obrigado Pescada. Só mais uma, agradecer ao Paulo, ao Licate, ao Paulo você, ao Licate, pela oportunidade, são dois paulos, o Paulo... Não, pior, dois Paulo Rogério, é mesmo? Eu sou Paulo Rogério, o Licate também é Paulo Rogério. Que legal, então aos dois paulos a gente agradecer essa oportunidade de estar aqui, ao Bien, que era o anterior, que me incentivou a gente conversar e poder estar passando essa ideia para vocês, a nossa experiência, e agradecer mesmo, porque é uma coisa que a gente faz e que dá para a gente fazer, o piloto busca isso e é uma coisa que dá uma coisa no peito aqui, uma satisfação enorme fazer isso. Acrescentar o que você falou também, redes sociais, a nossa, a coisa mais fácil, a gente tem conteúdo bastante no Instagram, foquemos, só isso. Entra lá e tem bastante... Olha aqui na legenda embaixo no vídeo que está tudo aqui. Joia, colocar ali e ali tem conteúdo, quer entrar em contato com a gente, por ali mesmo, pelo Direct, vai ter alguém ali para te atender e é um prazer para nós estar aqui no meio aeronáutico. Legal, maravilha. Tá bom? Obrigado, obrigado mesmo, Paulo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.